Quem tem seu amor distante, que gosto que pode ter? Quanto mais o tempo passa, mais tem vontade de ver Eu moro aqui tão longe, longe do meu bem-querer A saudade me maltrata, a distância faz sofrer Se eu pudesse voar, onde eu iria pousar? Nos braços do meu amor, com quem eu vou me casar? Depois de nós dois casados, ninguém vai nos separar Nós vamos viver felizes, até morte nos levar E quando chegar é tardinha, que beijo anoitecer Às vezes choro sozinho, recordando de você A noite vou a capela, fazer a minha oração Pedir a Deus que...